Olá, tudo bem? Espero que sim. Olha, trago aqui uma dica muito rápida sobre como enviar dinheiro no mesmo número de MBW. Quer dizer, tens duas contas bancárias, mas precisas de enviar o dinheiro de uma conta para outra. Quer dizer, do mesmo titular. E que estão também registradas no MBW. Imaginemos que tem situações que podem acontecer para poder ter essa necessidade. Imaginemos que eu tenho um banco CTT, mas não tenho dinheiro nessa conta. Mas tenho um pedido, um pagamento a fazer hoje, infalivelmente. Quer dizer, pode ser débito direto que eu tenha feito de acordo com algum equipamento que eu comprei em prestação, algo assim. Mas chega hoje, eu não tenho dinheiro no banco CTT. Mas preciso que haja ali dinheiro para que quando essa empresa ou a loja vá buscar dinheiro, consiga encontrar o valor que eu estou com eles em dívida. E, ok, nesse momento, isto vai ser muito útil para resolver essa situação. Ao invés de estar a fazer transferência de banco para banco, pode demorar 24 horas, ou não sei, ou mais que isso. Ou menos, dependendo do processo ou do dia em que vai fazer isto. Ok. E, quando isto acontece, a solução é usar o MBW para resolver essa situação. Como não tenho dinheiro no banco CTT, mas tenho no milênio, agora, o que é que tenho que fazer? É pedir dinheiro. Vou clicar em pedir dinheiro. Depois, vou selecionar o meu número e vou colocar o valor. É só um exemplo. Por exemplo, 7 euros que eu preciso que vá para a minha conta de CTT. Ok. Vou clicar em continuar. Aqui, receber em. Aqui é muito importante selecionar o banco ou a conta em que queres receber esse dinheiro. Por exemplo, posso clicar aqui e ver em que banco eu posso selecionar para receber. Mas, como eu não tenho no CTT, então, é ali é que fica. Se não tivesse no milênio, selecionava milênio. Agora, como eu preciso mesmo que o dinheiro vá até a minha conta de CTT, vou manter aqui, receber em, e depois pedir dinheiro. E aí, já foi o pedir. Posso fechar isto e clicar em notificação. Nessa notificação, já me mostra aqui, enviar de, quer dizer, eu vou enviar de, e banco CTT, com certeza, não será. Porque essa conta, estou zerado. Não tenho dinheiro. Então, tenho que selecionar, nesse caso, milênio. E se eu selecionar milênio, neste caso, e fazer, enviar, também posso recusar ou aceitar. Mas, como eu é que preciso, eu é que estou a fazer isto. Então, vou ter que clicar em enviar. E, neste caso, o dinheiro já foi. E, neste procedimento, já entrou na minha conta de CTT infalivelmente. E o dinheiro entra como se fosse mensagem. Isto é esta aplicação muito, muito seguro e muito importante, ultimamente, para os que vivem em Portugal, sabem disto. E isto ajuda bastante nas transações e resolver situações iminentes como estas. E, já, é só isto. Espero que tenham gostado. Se gostar, então partilhe e, pronto, com amigos e subscrevam no meu canal. E vamos trazendo sempre as dicas importantes para as comunidades crescerem. E isso mesmo. Um abraço. E, já, é só um abraço.